Eu lembro daquele dia. Eu nunca esqueci que um escravo podia muito bem se vingar de um imperador. Onde você nasceu? Eu não sei. Nunca tive mãe nem pai. Você vai ser a minha arma. Quem é você? Você ouve a multidão? O maior templo que Roma já construiu. O Coliseu. Porque é nisso em que eles acreditam. Poder. General Acácius, ainda há vitórias por vir. Roma tem muitos súditos. Eles devem ser alimentados. Se se alimentem de guerra! Arxan! Ali! A arena transforma escravos em gladiadores e gladiadores em homens livres. Você tem algo especial. Eu percebi no início. Ainda acha? Raiva. E a raiva é o seu dor. Aqui buscamos sobreviver. Sobrevivam! Fiquem juntos e quando ele avançar, fujam para o muro. Você quer a cabeça de quem para satisfazer essa fúria? De todo o exército romano. É demais. A do general deve bastar. Roma tem que cair. É só eu dar um empurrão. Não vai ter um arco. Este anel pertenceu ao Maximus. Agora eu doo a você. Qual é o sonho de Roma? Senão o de o povo ser livre. Eu era escravo. Agora vou controlar o Império. Não vou sacrificar outra geração de jovens pela vaidade deles. Força e honra! Força e honra! Força e honra! É assim que Roma trata os seus heróis? Os deuses já voaram!